O que é que vai estar amanhã? O que? O ADJ. Traduz? O ADJ, você não sabe quem é? Deveria saber. A maior bussura brasileira de todos os tempos. 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 ou você estava com a guarda baixa. Então foi golpeado. Pensei, errei. Onde está o rei? Pense. É o que ele está bravinho? Você quer ir também, mas nós quer? Quem não? Quem não? É da Mari. Eu passei 40 dias no Salvador o ano passado. A minha mãe estava doente. Eu achei muito devagar. Passou a capital. Eu achei isso não. Tem que ir para São Paulo. São Paulo. Eu achei muito. Esse é um chinês. Que chinês, irmão? Ele é da Bahia também. Você conheceu? Não. Não tinha que fosse um chinês. Se você conheceu? Não tem nada. Não tem nada. Esquece, esquece. Vamos passar. Vamos lá. Você viu, Carilho? Deixou a minha casa. Vamos passar. O que você comeu? Não. 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 De que horas fecha, Carilho? De nove. Você sabe que ele subir. A única coisa que ele pode fazer na balança. A única coisa que ele pode fazer é tirar a cueca na balança. Ele não pode descer mais. Vai confiar. No nome dele. Kelvin. Aê, caralho. 41.40 Pode descer. Me peso. É isso. 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 O que você fizer lá? Eu sou melhor, eu tô feliz. Não, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou feliz. Vamos. O que você fizer lá? Eu sou melhor, eu sou melhor. O que é isso? Sabe assim, campeão paulista infantil, no ano de 2019, da categoria 42kg, por decisão dividida, o atleta Terry. Parabéns os atletas, parabéns os atletas. Muito obrigado. Parabéns. 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 Obrigado.